Já, e tá valendo! Uma saída de bola Ali já com o Nicolas Vibeku Já atrasou aqui É no detalhe hoje É no detalhe, a marcação é segura, a marcação é serrada Aqui se embola ali os dois jogadores E a arbitragem tá em cima de falou que não foi nada E vem chegando com a bola aí, a equipe de Tubarão fazendo corte Tenta invadir de qualquer jeito Bateu, 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 bateu E bateu, bateu É gol! É gol! É gol! É do Tubarão! Nicolás. Nicolás Bidengur, camisa 9. A bola sobrou para ele aí, no lado direito da quadra de ataque. E ele dá um giro, dá um giro de pivô. Conhece do assunto e solta a bomba. O goleirão alemão tentou. Então, estamos falando de um jogador talentoso. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O jogo é quente aqui do ginásio municipal de Itaiduba. O que é isso? É gol! É gol! É gol! É do Tubarão! É do Tubarão o segundo gol! Numa jogada que ninguém estava esperando realmente. Uma jogada que todo mundo não esperava. É isso mesmo. Aí o camisa 13 de João Jairo já está em quadra novamente. Já tocou ali no lado esquerdo da quadra. Fez uma grande jogada do Biolai, mas ela saiu. E a torcida reclama. Opa! Opa! O que está acontecendo aí? Marinaldo Silva. O pessoal aí do Tubarão foi para cima de um integrante do trovão. A arbitragem teve que entrar pelo meio aí para controlar os ânimos. É, e está chegando até a polícia ali também, né? É, o clima esquentou. Esquentou, esquentou. Pesado realmente. É isso aí. É o jogo. Faz parte do jogo. Mas que não haja violência. A gente torce sempre para ter realmente esporte. Esporte é vida. Esporte é arte. Esporte é cultura. E nós temos realmente aqui uma grande Copa Ouro. Esse tipo de coisa aí. Foi expulso alguém. O árbitro acaba de expulsar aí alguém. Biolai. Biolai foi expulso. Biolai foi expulso. Biolai não gostou da marcação que foi feita pela arbitragem. Também pela marcação do pessoal ali do Tubarão. E ali acaba de receber o cartão vermelho. A regra me diz que vai ficar dois minutos sem um jogador. Ou sai o gol. Ou depois de dois minutos entra outro jogador. Se o Biolai foi expulso, se foi ele realmente. Está sendo protegido ali pela arbitragem ele. Se ele que foi expulso, ele vai ficar dois minutos fora da quadra, né? Ele não volta mais para o jogo. Vai ser substituído por outro jogador. O grande profissional Camarguinho na comunidade do Castanho. Lucão. E é gol. 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 É do Truvão. Lucão, camisa 9. Talis, para você aqui na Web Monarque. Ele vai para a bola. Vai para a batida. Se prepara. Vai correndo. Atenção. Chegou. Bateu na trave. Na trave. A batida da bola do jogador João Jairo pelo Truvão Azul. É, meu amigo. O goleirão vem. Fecha o ângulo. Eles tentam tirar o máximo possível. Não. É gol. É gol. É gol. É gol. É do Tubarão. Nicolás Bidegur, camisa 9. Sinceramente, tomei um susto aqui que eu estava lendo aqui a minha tabela. Quando eu olhei a bola, estava triscando na cabeça dele e entrando no gol. E agora está difícil para o Truvão Azul. Está muito difícil depois do terceiro gol. Mas, futsal. É muito mais difícil, Paulinha. Muito mais difícil agora. Menos chances de o Tubarão sofrer o empate. Se sopresse o empate, seria o terceiro consecutivo. Essa Copa Ouro está demais. Essa Copa Ouro está impossível. Olha o Paulinho, faz o corte. Chama para o meio. O jogador vem com a marcação em cima. Toca ali para o Igor. Tenta bater de copa. Salva para o Paulinho. Pode fazer. Fazer, 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 fazer. É gol. É gol. É gol. É do Truvão. Restando ali. 35 segundos. O Paulinho foi lá. Fez o corte. Tentou a primeira. Ela sobrou para ele. O goleirão. Jorginho saiu. E ele bateu. Mas o goleirão não conseguiu pegar. Tenta de qualquer forma tentar ali fazer mais um gol. Sai o alemão de qualquer jeito. Joga para cima a bola. Vai com calma, garoto. É isso aí. Tenta na velocidade. Poucos segundos ali. 20 segundos para finalizar o jogo. Vem na velocidade. Vem no empurra, empurra ali. Sobrou para ele novamente. É ele. De frente a frente com o alemão. Deu um totazinho. Bateu. Jogador. É gol. É gol. É magia acontecendo na noite aqui na Copa Ouro 2022. Que jogador é esse? Gol. É golaço. É golaço. É golaço. É golaço. É golaço. Que golaço. Camisa 9. Novamente ele. Ele. Nicolas Bittencourt. A bola sobrou para ele. Ele veio na categoria. Veio trazendo. Veio trazendo para cima do alemão. Veio com calma. E três. Um. Toque de classe. Por cima do goleiro alemão. Que só ficou olhando ela entrando. A gente falou que se não desse na técnica. A gente ia na vontade. E foi assim até o fim do jogo. Conseguimos a vitória. É. Fala para ele que foi na técnica. Do trabalho. Treinando direto. Treinando forte. E Deus abençoou com esses gols. Para a parada. Para a semifinais. Foi uma possível classificação? Para muitos. A gente está. É o time que chegou agora. Mas a gente sabe do nosso potencial. E vamos lutar pela classificação. Música 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 Música